Então, bem-vindos a mais um episódio de Bitcoin Talks, é muito bom para mim continuar a fazer este processo de conhecer projetos portugueses e pessoas que estão envolvidas na prática a desenvolver projetos em criptomoedas ou em blockchain, tecnologia blockchain aqui. Temos tido alguns projetos engraçados portugueses e hoje temos mais um projeto que é o Blockbase. Temos aqui dois convidados, eu pedia se calhar em primeiro lugar para vocês se apresentarem e dizerem o vosso cargo, talvez a vossa função no vosso projeto. Porto, queres começar por ti? Vamos começar por ti. Olá António, bom dia. O meu nome é Ricardo Pinto, eu sou o fundador do Blockbase, sou responsável também pelo departamento de inovação na HP2 e basicamente é isso, é a minha apresentação. Bom dia, eu sou o Diogo Bulha, sou um developer na equipa do Blockbase, estou a liderar a equipa de desenvolvimento neste momento e também pertenço à HP2 e é isso. Ok, então, tu és o founder da empresa, tens essa função também como fundador da ideia que está por trás ou és mais o grande arquiteto das ideias que ali se partilham? Bem, em boa parte a ideia do Blockbase partiu de mim, mais ou menos em 2015, 2016, foi também por essa altura ou um ano depois, não me recordo agora exatamente que conheci o Diogo Bulha, quando entrou na HP2 e nós chegámos a fazer um projeto logo nessa altura, que começava a trabalhar aqui as ideias do Blockbase. Portanto, já tem muitos anos de trabalho e de idealização do conceito que nós temos agora. Ok, portanto a Blockbase é um projeto dentro da HP2, basicamente. Correto. Que é uma empresa que já trazia de trás know-how e já trazia de trás uma estrutura que permitiu criar um projeto específico da Blockbase dedicado a criptomoedas. Não a criptomoedas, mas dedicado a blockchain, neste caso. Sim, existe muito conhecimento na HP2 de desenvolvimento de software e de arquitetura de software e de engenharia no geral. No caso de blockchain em particular, houve aqui muito suor e muita paixão e muita investigação para conseguirmos chegar onde chegámos hoje. Ok. Ainda bem que puxas esse tema, porque eu costumo perguntar sempre quando é que foi e como é que foi a vossa abordagem à questão da blockchain ou às criptomoedas. E normalmente as pessoas começam, historicamente, por conhecer a Bitcoin há anos atrás e depois têm uma história com a Bitcoin. Querem falar um bocadinho, se quiseres podes começar tu, mas falar um bocadinho como é que tu conheceste estas coisas e como é que elas entraram na tua vida e o que é que isso te motivou a envolver-se num projeto deste género. Ok. Essa história é engraçada. Eu acho que eu ouvi falar da Bitcoin pela primeira vez, de passagem, aí em 2013. E me lembro-me de ter perguntado a alguém que na altura era mais sénior do que eu se aquilo era alguma coisa de valor e ele disse-me que não e eu não olhei para aquilo e me ignorei e para grande tristeza minha. Exato. E depois voltei a ouvir falar da Bitcoin mais no sentido de, nesta altura já estava responsável pelo Departamento de Inovação da HP2 e houve um colega meu que me abordou a dizer que os bancos todos estavam a falar de Bitcoin e que eu devia olhar para aquilo. E foi aí que eu pela primeira vez, pronto, sentei-me, fui ler o White Paper, comecei a investigar sobre o assunto, tropecei no Andrés António Polos que é um fantástico a falar sobre esta tecnologia e pronto. E depois aquilo é como como cair dentro do, como é que é, dentro do túnel lá da Alice do País das Maravilhas, não é só vai caindo, caindo, caindo e quando dá por si está completamente dentro do assunto e completamente fascinado com a tecnologia. Boa. E o que queres partilhar também o teu... Sim. No meu caso, sempre ouvi falar muito de Bitcoin por alto. Eu acho que a vez que olhei mais para o Bitcoin ou que fiquei mais suficiente que existia foi já quando houve aquele problema todo com as exchange, a Mt. Gox, quando foi abaixo e houve montes de pessoas que perderam os Bitcoins. Portanto, nessa altura ainda tinha muita ideia que aquilo era um scam, não era algo que valesse a pena olhar. E depois só comecei a olhar realmente a sério quando entrei na HP2, conheci o Ricardo e foi proposto um projeto em blockchain. E aí realmente comecei a ler, comecei a explorar a tecnologia e ficar por dentro e percebi que realmente todos os problemas que existiam no Bitcoin não era por causa da tecnologia, era por causa de coisas em cima da tecnologia, de exchange em cima, que faziam as suas falcatruas. Exato. Problemas são as pessoas. Problemas são as pessoas. Exato. E desde então trabalhei nesse projeto uns poucos meses. Depois desliguei-me completamente do blockchain também durante uns anos e até voltar a criar a Blockbase e voltar a ficar completamente por dentro de novo. Ok. Ok. Então, como é que nasce a ideia depois desta... Porque tudo isto é recente, não é? Não é uma coisa que nós crescemos com ela, nem que visionámos muito atrás. Todas estas coisas são mais recentes na nossa vida. Como é que surge a energia e a ideia e qual é a ideia que desperta a Blockbase? Ou seja, qual é o primeiro momento em que se pensa, vou pegar nisto, vou pegar em tecnologia blockchain e vou usar para... E qual é o grande objetivo da Blockbase? Ok. Portanto, esta ideia surgiu, como estava a dizer há bocado, mais ou menos em 2016. E isto foi na altura onde nós já tínhamos uma ideia bastante concreta de como é que funcionava a Bitcoin e o blockchain, tecnologia blockchain no geral. E foi também na altura em que o Ethereum estava a começar a ganhar bastante proeminência a nível mundial. E o que me despertou algum interesse em fazer uma alternativa, uma tecnologia alternativa ao Ethereum é que o Ethereum é, resumidamente, uma plataforma de smart contracts, portanto, é uma plataforma programável onde se pode, dentro dessa plataforma, executar código. E o que acontece é que aquilo é um blockchain, semelhantemente a um blockchain como o da Bitcoin ou como todos os outros, e à medida que os blocos avançam dentro do Ethereum, o estado dos diferentes programas que estão a correr lá evolui também. E do ponto de vista de escalabilidade, isso é importante que põe vários problemas aqui, portanto, é um sistema que, por natureza, vai sentir muitas dificuldades de escalar. Para além disso, o Ethereum, logo nessa altura, o Vitalik, o fundador do Ethereum, disse que todos os mineradores, todos nós participantes na rede do Ethereum, teriam que executar exatamente as mesmas operações para chegarem aos mesmos resultados. O que impunha também outra restrição de escalabilidade do sistema, ou seja, o sistema era escalável só para uma máquina apenas, porque todas as outras tinham que replicar exatamente a mesma execução. Isso levou-me a achar, a começar a pensar mais no Blockbase, no seguinte sentido. Enquanto que o Ethereum é uma plataforma onde o código é executado na plataforma, o Blockbase é uma plataforma que guarda dados. Ou seja, exemplificando, se nós quisermos ter uma calculadora no Ethereum, nós vamos implementar smart contracts, fazem todas as operações matemáticas no Ethereum, por exemplo, o fatorial. Queremos calcular o fatorial, um número, e aquilo lá dentro vai calcular todas as operações de multiplicação, do número a subtrair por 1, até chegar a 0 ou a 1, e chegar ao resultado final. Enquanto que, no Blockbase, nós íamos fazer esse cálculo fora da plataforma, num sistema normal, tradicional, e depois guardaríamos o resultado dentro do Blockbase. Ou seja, a calculadora estaria implementada fora do blockchain, mas o que ficaria guardado era todos os resultados de todas as operações. A diferença de um para o outro é que, no caso do Ethereum, ele executa todas as operações matemáticas em blockchain, no caso do Blockbase apenas guarda os resultados das operações. Ou seja, no Ethereum temos todo o histórico de evolução do algoritmo, do processo, e no Blockbase temos o resultado final. Ambos chegam ao mesmo resultado e ambos podem ser validados no sentido de determinar se realmente aquilo correu bem. Portanto, nesse aspecto, digamos que o Blockbase é mais escalável por aí. O que vocês fazem, basicamente, é tirar peso ao processo, tirar peso a parte do processamento, para fora da blockchain, e guardar o resultado como ser ele o que tem que ser validado. Ou seja, o que tem que ser validado é o resultado, e se ele estiver ok, ele será validado em conjunto com os outros operadores da rede. Mas, o peso do cálculo do processo, escusa de estar em blockchain e está fora. Em boa parte foi aí que começou a ideia, e depois essa ideia evoluiu para ser uma plataforma que permite guardar bases de dados. Portanto, o Blockbase vem de bloco de blockchain e base de database. Portanto, é uma plataforma para a guarda de bases de dados em blockchain. Ok. Que usos práticos é que vocês veem para o serviço da Blockbase? Porque, à partida, o objetivo é prestar um serviço, não é? E como é que vocês veem a aplicação prática no mundo corporate? A nossa ideia é que o Blockbase não vai, propriamente, substituir bases de dados tradicionais. A nossa ideia atual é que seja um suplemento a bases de dados tradicionais. dados críticos que as empresas queiram saber todo o histórico e ter um histórico garantido que não foi alterado, que não houve manipulação de dados, esses dados podem ser guardados na Blockbase. Como nós guardamos as bases de dados numa blockchain, temos a garantia do histórico todo que está lá, que não foi alterado e que podem confirmar isso. E essa é a nossa ideia atual. Já temos algumas ideias para trabalhar com clientes, em princípio vamos trabalhar já num proof of concept nesse sentido, portanto, é aí que estamos atualmente. Ok. Ok. Portanto, o cliente que quer guardar esses dados, ele está à procura de guardar dados à partida sensíveis e dados que ele quer garantir que não têm manipulação nem têm intervenção desde o dia em que foram inseridos, não é? Portanto, uma base de dados mais estática, provavelmente, mas com um nível de confiança, uma necessidade de confiança maior. Vocês conseguem, não querendo, obviamente, revelar nem entrar nos vossos clientes operacionais, mas conseguem imaginar algum tipo, dar exemplos de algum tipo de indústria que possa precisar disso, na prática, um exemplo mais prático para figurar aqui aos ouvintes gerais, para dar uma ideia de como é que isto é útil. Ok. Portanto, esta coisa de guardar dados em blockchain é algo que, para já, ainda pode parecer um bocado complicado de perceber, mas eu sinceramente julgo que daqui a uma década vai ser uma prática comum para muitas, muitas empresas. Porque acontece que nós estamos a viver numa era onde é muito fácil roubar informação, falsear informação, alterar informação, perder informação. Temos fake news, temos fake profiles, temos fake photos, temos deep fakes, temos fake tudo e mais alguma coisa. E a tecnologia blockchain vem, em parte, resolver isso por dois motivos. Em primeiro lugar, porque tudo o que é guardado em blockchain fica histórico e é imutável. Portanto, ou seja, temos um histórico que não conseguimos alterar e, para além disso, tudo o que é adicionado ao blockchain tem que ser assinado digitalmente pelos participantes. Ou seja, nós conseguimos ter aqui umas qualidades de segurança que são completamente diferentes de sistemas de guarda, de armazenamento de dados tradicionais. Portanto, numa base de dados tradicional, temos um sistema de segurança tradicional que consiste numa equipa que gera a segurança da base de dados, num conjunto de passwords que eles administram, numas firewalls à volta daquilo, talvez numas políticas de segurança, se for uma empresa mais avançada, nesse aspecto. Mas a verdade é que toda essa informação pode ser manipulada, principalmente se essa equipa tiver essa intenção. Portanto, o sistema de segurança é centralizado. Ou seja, se nós quiséssemos guardar a Bitcoin dentro de uma base de dados tradicional gerida por uma equipa de segurança tradicional, no momento em que aquilo ganhasse valor, aquela malta ia logo deturpar o sistema a seu favor, obviamente. Portanto, o motivo pelo qual a Bitcoin tem sucesso é porque isso não é possível, porque o sistema é descentralizado. E no momento em que nós começamos a descentralizar a segurança de bases de dados tradicionais, colocando os dados em blockchain, nós conseguimos obter aqui uma segurança muito, muito diferente. E é nesse sentido que nós estamos a ir. Esta empresa que está a trabalhar connosco é uma empresa especificamente relacionada com a saúde. E o motivo pelo qual eu tenho interesse em explorar tecnologias blockchain é porque o próprio Infarmed está a começar a dizer que certa informação tem que constar em blockchain. Portanto, aqui o caso é muito simples. Vamos imaginar que existe um problema qualquer, por exemplo, com um dispositivo de saúde, ou com um ato médico, ou o que for, onde resultou em danos muito graves para o paciente, como, por exemplo, na pior das hipóteses, a sua morte. Nós queremos tentar determinar tudo o que poderá ter levado a isso ter acontecido. E a melhor forma de o fazer é ter nessa informação em blockchain. Isso é incrível. Isso é uma evolução muito grande naquilo que é a confiança do cliente aqui, não é? Face ao serviço que lhe é prestado. Portanto, se calhar aquilo que eu estou a ver em termos de utilidade maior é o primeiro passo, parece-me logo, uma transparência maior no que diz respeito ao serviço prestado pela entidade que o contrata, não é? Portanto, estamos aqui a falar de uma entidade estar-se quase a certificar de que o serviço que presta é transparente e é de qualidade e transmitindo essa confiança para o cliente, não é? Parece-me isto... É muito por aí. É muito por aí. Há quem diga que daqui a uma década auditores não vão olhar para uma base de dados tradicional. Eles vão recusar-se a analisar dados vindos de uma base de dados tradicional, porque aquilo pode ser deturpado até ao último pingo de informação. Isso é chamada contabilidade criativa, não é? É, exatamente. É o cook da data. É algo que, pronto, vem aí o contabilista, o auditor, vamos pôr isto tudo direitinho e, de repente, os dados ficam todos perfeitinhos no dia anterior. Primeiro há um plano de como é que aquilo deve parecer bonito e depois, então, vamos fazer para chegar lá, não é? E aí a blockchain será um certo certificado de verdade, pelo menos em algumas coisas que sejam controláveis, não é? Através da blockchain. Vocês, dentro do... Quando criaram o vosso projeto, vocês têm uma história engraçada que eu gostava de abordar, que é a forma como vocês se financiaram, que é também uma forma que me parece a mim que credibiliza bastante o vosso projeto. Vocês são financiados através do Portugal 2020 e, portanto, têm toda essa necessidade de justificar e de validar as ideias e os projetos e a seriedade dos vossos investimentos junto de uma entidade oficial. Eu gostava de vos perguntar primeiro como é que foi o processo, se foi fácil, se foi difícil, se é algo que vocês já conheciam e que, portanto, foi processualmente fácil e, por outro lado, o facto de ser em blockchain uma coisa inovadora, como é que funcionou em termos da vossa avaliação? Dificultou-vos a vida ou não? Ou, pelo contrário, foi algo que vos foi... que vos foi uma vantagem? Como é que isto funcionou a nível de financiamento europeu? Ok, muito bem. Portanto, nós concorremos especificamente a um programa do Portugal 2020 que se chama SIDT, que é um programa que financia projetos que tenham um cariz bastante inovador, quase extremamente inovador. Portanto, a taxa de sucesso, a taxa de aprovação deste tipo de projetos é 5%, 7%, portanto, é difícil obter financiamento para este tipo de projetos e o que requer é uma submissão de um documento com aproximadamente 100 páginas, portanto, aquilo é quase um livro que se publica ali, onde explicamos, tintim por tintim, o que é que o nosso projeto é, o que é que pretende fazer, qual é o modelo do negócio, como é que vai entrar nos mercados, qual é a equipa, portanto, é tudo explicado de fio a pavio. E depois isto vai ser avaliado por uma equipa de peritos que logo decidem se aprovam ou não aprovam o projeto. Portanto, como disse, é uma taxa de aprovação muito reduzida, portanto, é um programa muito competitivo e nós decidimos concorrer a esse programa porque acreditávamos que tínhamos uma ideia com substância e também foi ótimo, portanto, nós ganhámos, obviamente, por isso é que estamos a falar disso e foi ótimo nesse sentido porque também deu-nos uma grande confiança em percebermos que a ideia que tínhamos nas mãos era uma ideia que era verdadeiramente inovadora e especialmente em Portugal, neste caso. Mas, entretanto, até temos vindo a verificar que o sistema que nós estamos a desenvolver não tem, não encontramos nada exatamente igual a nível mundial. Encontramos algumas coisas semelhantes, mas muito pouco. Ok, acabaste por responder também a outra questão que eu ia colocar. Desculpa. Ótimo, ótimo, dois em um. Que é que outros projetos é que tu reveias proximidade, não é? Porque isto é, obviamente, um mercado em ebulição bastante grande apesar de haver estes ânimos e desânimos que têm muito a ver com cotações e moedas portanto, fala-se mais quando há grandes cotações, fala-se menos quando há menores cotações e isto acaba por abranger a parte da blockchain inclusiva, não é? Porque essas notícias acabam por vir em grupo. E aqui a pergunta seria, nós que vamos acompanhando um bocadinho a indústria internacional vamos vendo que as coisas não param por causa disto. As pessoas que acreditam na tecnologia acreditam na tecnologia e estão a trabalhar nela. Que outros projetos internacionais é que tu vês? Não que isto seja muito relevante para nós, mas como é que vocês sentem competição nesse caso e como é que se sentem preparados para... Pois, como o Ricardo já disse, não há propriamente nenhum projeto exatamente com a mesma ideia que a nossa, apesar de termos vários projetos que também se focam na guarda de dados em blockchain, só que a maior parte dos projetos que nós vemos focam-se em guardar fecheiros ou seja, criar um file system em blockchain enquanto o nosso difere completamente por ser o guarda de bases de dados nós temos todo um sistema de queries praticamente igual a SQL qualquer base de dados SQL o nosso sistema de queries é bastante semelhante a essas bases de dados tradicionais portanto nós queremos criar um serviço que seja fácil de usar para quem já está habituado a bases de dados tradicionais e não existe, pelo menos pelo nosso conhecimento, não existe nada semelhante ao que nós estamos a fazer nesse sentido Ok Vocês, sei que também na forma, na vossa arquitetura da própria Blockbase existe um papel para um token mas não é o papel tradicional ou pelo menos não é totalmente igual aos tokens mais conhecidos pelas ICOs que são formas de financiamento portanto normalmente, também aqui aproveito para explicar para quem não está tão por dentro e começou a ver o podcast por aqui e não pelo princípio bem-vindo na mesma mas aproveito para explicar a parte dos ICOs que muitas vezes são formas de financiamento portanto as empresas emitem tokens como se fossem pequenas às vezes pequenas partes acionistas da empresa outras vezes nem isso mas muitas vezes financiam-se com tokens e esse token é distribuído as pessoas adquirem-no e é isso que financia a equipa que está a desenvolver o projeto no vosso caso não é exatamente assim vocês têm esta fonte de financiamento mas vocês têm um token e têm um plano para ele e têm também uma forma diferente da norma não sei se será tão única mas é diferente do mais comum que é as emissões dos ICOs já há outros projetos que fizeram emissões de ICOs graduais no tempo e não foi todo feito de uma vez portanto não foi lançado um ICO uma vez foi feito por exemplo no caso da EOS por exemplo é um token que foi distribuído ao longo do creio que mais de um ano algo do género como é que funciona o vosso token e em que é que ele difere deste padrão mais tradicional portanto nós desde o início que pusemos o ICO de fora dos nossos pontos porque quando começámos quando o projeto recomeçou já com o financiamento do Portugal 2020 já vinha depois de uma fase em que os ICOs já estavam a perder a credibilidade mais de 90% dos ICOs que víamos por aí eram scams o que não dá uma boa imagem a nenhum projeto portanto a associação ao ICO ficou logo fora de questão não fazia parte dos nossos pontos mas nós de qualquer forma queríamos ter a token porque seria a forma de utilizar o nosso serviço era a nossa ideia desde o início e então o que nós pensámos foi utilizar um airgrab que é um é o conceito semelhante ao airdrop mas muito específico à EOS portanto entrando em termos um bocadinho mais técnicos aqui para uma token da EOS é difícil fazer um airdrop porque os custos são extremamente elevados então a diferença de um airgrab consiste em as pessoas terem de mostrar o interesse na moeda ou seja terem de meter um stake da sua própria moeda para receber para receber a nossa moeda ok portanto foi daí que surgiu a ideia e temos estado a distribuir a token ainda estamos em processo de distribuição portanto como é que alguém já agora gostava também de deixar a mensagem como é que alguém consegue o vosso token como é que alguém consegue chegar ao vosso token e o que é que pode esperar dele portanto para receber o nosso token a única coisa que é necessária é ter uma conta EOS e ter e ter um EOS na sua conta e fazer fazer uma uma transação para o nosso contrato da token que existe na EOS para fazer o sign up para o airgrab portanto a partir daí está inscrito no nosso airgrab e irá receber os tokens quando nós as distribuirmos ok diz-me uma coisa a minha sensação e a minha mensagem é sempre de que Portugal como país como país que devia estar atento deveria interessar-se por estas coisas inovadoras como alguns outros países que também não são se calhar líderes em algumas outras coisas despertaram para isto e tentaram criar pequenos focos pequenas indústrias e que isto acaba por potenciar toda uma nova indústria a minha visão é sempre de que cada vez que surge uma coisa nova os países que se calhar já não eram líderes em alguma coisa tenham novamente uma oportunidade de agarrar as ideias e ir para a frente nas coisas partindo do princípio que houvesse coragem e que houvesse essa vontade como é que vocês sentem a dificuldade de encontrar e talvez esta pergunta seja mais para o Diogo não sei que é mais a parte de desenvolvimento como é que como é que se consegue trabalhar porque isto exige linguagens específicas e exige conhecimentos específicos e às vezes até um pensamento mais educado no que diz respeito à blockchain como é que é e qual é a dificuldade de criar uma equipa para se trabalhar um projeto deste tipo em Portugal em Portugal neste momento não existem obviamente muitos projetos de blockchain portanto é difícil encontrar as gente que tenha experiência em blockchain eu próprio também só só tenho a experiência porque como tivemos aquele projeto há 3 quase 4 anos quando entrei na HP2 portanto também na equipa era o mais experiente em blockchain precisamente só por isso sim porque na verdade isto é engraçado porque esta indústria vem ao contrário porque primeiro há uma necessidade e há uma ideia e há uma tecnologia mas não há ainda começa a existir mas não há ainda faculdades a mandar cá para fora gente treinada para trabalhar esta linguagem e este tipo de pensamento agora já começa a haver uns projetos a nível nacional creio que não creio que há interesse mas já agora queres partilhar estou a ver que tens aí alguma informação sobre esse nível eu julgo que alguns cursos agora já têm pelo menos uma disciplina em blockchain portanto já começa a ser ensinada essa matéria relativamente às oportunidades que vão surgindo de revoluções tecnológicas para países como Portugal poderem aproveitar e tentarem posicionar-se como líderes nessas tecnologias o problema maior que eu vejo aqui pelo menos para Portugal é a falta de haver venture capital e de haver uma espécie de mindset nacional de arriscar e de fazer startups e de haver financiamento para essas startups pelo menos a comparação que eu tenho de várias pessoas com quem eu já falei dos Estados Unidos aquilo é completamente diferente é completamente diferente nós estamos a falar de alunos que ainda estão na faculdade que têm uma ideia interessante e vão apresentar essa ideia perante os seus colegas aonde portanto é uma apresentação pública onde venture capitals business angels esse tipo de investidores vão assistir e se gostarem da ideia são capazes de tirar o cheque do bolso e passar logo ali 100 mil dólares para financiar a ideia portanto isto acontece com regularidade nos Estados Unidos este tipo de cultura não existe em Portugal ou existe muito muito pouco os americanos que estão cá em Portugal muitos mudaram-se para cá por diversas razões dizem que veem grande dificuldade em explorarem a tecnologia blockchain em boa parte porque existe resistência resistência financeira resistência ao risco da parte dos próprios developers que sentem que preferem manter-se numa carreira tradicional portanto não é em boa parte eu acho que é mais por causa disso do que do que outra coisa ok ok fica a mensagem também para quem tenha o poder de mudar alguma coisa queira interessar-se e entrar no novo mercado em relação aos developers como é que vocês resolvem este dilema de não haver o manpower para fazer ou não haver o manpower qualificado como é que isto isto obviamente que é um obstáculo é uma dificuldade que vocês têm que vencer de alguma maneira como é que vocês encontraram solução para isto? no nosso caso não tivemos propriamente solução para encontrar gente com experiência em blockchain a equipa foi formada com pessoas que não tinham experiência em blockchain ok mas e também sendo um projeto do P2020 é uma equipa que tem de ser formada por recém-licenciados ok portanto a nossa equipa é pessoas bastante jovens portanto mas a nível de tecnologias não temos assim tanta resistência por dois motivos a nossa plataforma é desenvolvida em C Sharp .NET que é fácil encontrar pessoas que já tenham mexido na linguagem trabalhado na linguagem porque é uma das grandes aqui em Portugal vários projetos são feitos em .NET e a segunda é blockchain que nós estamos a trabalhar estamos a meter os nossos smart contracts é o EOS que a linguagem dos smart contracts é ser mais-mais portanto não é também não é uma linguagem nova ok sim e a nível de também de ensino cá em Portugal não costumamos aprender ser mais-mais mas muita gente pelo menos já trabalhou em ser é diferente é verdade bastante diferente mas mas vai pair a mesma fonte mas consegue-se fazer a passagem por assim dizer e essa é uma das razões também para terem escolhido EOS em vez de Ethereum porque Ethereum usa outra linguagem não é? Teria sido mais difícil fazer isso por exemplo em Ethereum teria para o nosso caso teria sido impossível fazer no Ethereum por um motivo muito simples porque no Ethereum qualquer transação que corre é gasto é gasto token tem-se que pagar pelo gas enquanto a nível da EOS se as transações são grátis entre aspas porque só é necessário ter stake de CPU e esse aluguer que se faz do CPU conseguimos correr qualquer transação desde que não se passe o limite do que temos direito e nunca perdemos esse dinheiro porque esse dinheiro está simplesmente staked e pode ser recuperado a qualquer momento sim é POS em vez de ser através do mining então em termos de blockbase eu acho que mais ou menos traçamos um plano geral do que é que está e em que momento está como é que vocês veem o vosso roadmap para a frente portanto há pouco abriste um bocadinho o véu a dizer que já estão quase ou prestes a avançar para um para um momento já de prova de conceito para pôr alguma coisa já a funcionar no terreno também já percebi que tem a ver com a área da saúde pelo menos um dos projetos que vão trabalhar agora qual é que é o vosso roadmap e quando é que vem o vosso shift de passar a ter coisas no terreno e a funcionar operacionalmente portanto nós estamos a chegar a uma fase de desenvolvimento onde já temos o produto a funcionar da rede de testes do EOS portanto o EOS tem a rede oficial e depois tem uma rede de testes que é uma rede mundial pública onde qualquer pessoa pode participar e nós estamos agora a correr o Blockbase nessa rede de testes e qualquer pessoa pode descarregar o nosso software e participar também na rede Blockbase aquilo é um sistema distribuído semelhante aos blockchains tradicionais o objetivo para este ano do ponto de vista de expansão é aproximar-nos das empresas e nós temos bastante facilidade em fazer isso porque temos a sorte de ser um projeto incubado dentro da HP2 que é uma das maiores consultoras a nível nacional e tem escritórios espalhados por toda a Europa portanto nós vamos aproveitar esse poder comercial que já existe e esses caminhos comerciais esses contactos vão com várias empresas de todos os setores para irmos literalmente falar com os decisores e explicar-lhes o potencial da tecnologia nós já temos no nosso site ainda não lançámos mas vamos lançar em princípio até ao final da próxima semana daquilo que nós chamamos de um sandbox portanto é uma parte do site onde as pessoas podem ir lá e testar literalmente da tecnologia qualquer developer que tenha experiência com bases de dados e com a linguagem SQL há de ver grandes semelhanças com o que nós estamos a fazer portanto pode chegar lá e pode fazer umas queries pode fazer uns inserts e uns updates e deletes aos dados consegue manipular os dados e consegue ver a ferramenta a funcionar e vai ver uma semelhança muito grande com uma base de dados tradicional agora a diferença é que está a operar com um sistema que por trás é completamente diferente é tudo sobre blockchain portanto nós queremos reduzir a dificuldade da adoção da tecnologia o máximo possível portanto isso é uma forma de o fazer outra forma que nós estamos a explorar é através de provas de conceito portanto nós temos todo o interesse de de ir falar com os nossos clientes e de lhes explicar que nós conseguimos fazer provas de conceito simples e rapidamente que conseguem provar a tecnologia e assim também fomentar a adoção e nós próprios também já estamos a pensar em fazer pequenos pequenas provas de conceito no site simples a explicar a tecnologia portanto nós podemos fazer até coisas divertidas aquilo fica tudo em blockchain e as pessoas podem utilizar a tecnologia e ver aquilo a funcionar portanto o nosso roadmap é muito por aí em primeiro lugar é reduzir ao máximo as barreiras para a adoção é bater à porta todos os clientes que temos explicar-lhes o poder desta tecnologia as vantagens que traz este tipo de segurança e começar a ver se temos adoção da tecnologia portanto estamos nesse ponto agora e este é o plano 2020-2021 será esse o trajeto que vão estar a fazer não é? já a fazer parcerias e implementar coisas no ativo ok do que eu percebi a HP2 é uma empresa já com algum tempo de mercado o Lockbase é um projeto dentro portanto vocês beneficiam dessa estrutura e dessa posição mas a HP2 é uma empresa portuguesa e que é internacional é isso? A HP2 é uma empresa de origem portuguesa portanto nasceu em Portugal em 2005 neste momento portanto paralelamente à HP2 nasceu também o grupo H&Q que agora o grupo H&Q é constituído por uma panóplia de empresas eu confesso não sei o número mas são muitas e muitas marcas e tem 5 mil funcionários está pela Europa toda as empresas têm muita facilidade de comunicação umas com as outras naturalmente dentro da HP2 especificamente temos mais facilidade de comunicação é para aí que nós vamos começar especificamente a nível nacional mas rapidamente podemos expandir ou seja fazer o mesmo modelo comercial que nós estamos agora aqui a começar a implementar noutras empresas do grupo a nível internacional ou seja vamos testar localmente e depois vamos expandir internacionalmente é por aí Ok boa vamos estar aqui atentos então e tentar ver como é que estão a correr os vossos passos e vocês também era giro vocês irem atualizando informação para conseguirmos fazer aqui uma comunicação de updates e manter os projetos atualizados mudando um bocadinho aqui a agulha pelo menos por momentos no meu livro Bitcoin o meu foco muitas vezes obviamente que para entrarmos nisto temos que explicar o que é que é e de onde é que vem a tecnologia e de onde é que vem a inovação e qual é a ideia que está por trás e a Bitcoin é sempre uma inspiração e daí o título ser Bitcoin a questão normalmente que eu gosto de trazer tem a ver com a parte social o shift social que é possível fazer mas há sempre aqui dois grandes pesos há o peso de como é que uma moeda pode mudar um sistema financeiro que tem fragilidades em si e o nosso sistema financeiro tem fragilidades e o facto de haver uma moeda sonhada e utópica que é a Bitcoin permite sonhar com um sistema financeiro eventualmente mais justo ou melhor para o seu utilizador do lado da blockchain eu vejo uma coisa um bocado parecida também isolando e não que eu acho que se consiga isolar totalmente de um token ou de um valor mas se pegarmos no conceito e da aplicação da blockchain também vemos aqui uma vantagem para o utilizador e neste caso o que eu vejo principalmente é a credibilização e transparência de processos eu gostava que vocês partilhassem um bocadinho como é que vêm a parte uma e outra e aqui fazer o shift entre obviamente blockchain vocês acreditam e percebem e já explicaram como é que isso é um serviço e como é que isso é uma vantagem como é que vocês encaram hoje a moeda é interessante para vocês não é como é que vem a parte social da coisa a moeda é obviamente interessante o blockchain surgiu para servir uma moeda portanto é o fogo principal porque é que a tecnologia surgiu mas neste momento eu acho que o maior problema a nível de moedas de criptomoedas é para um utilizador normal o seu uso não é fácil a própria bitcoin apesar de ter sido aquela ideia toda utópica ele tinha uma ideia muito clara do que é que deveria ser já vimos que a certo ponto é um projeto falhado porque é difícil utilizar bitcoin não vai substituir o dinheiro normal da forma como existe neste momento vamos aqui ter um debate porque tem várias limitações neste momento portanto a utilização da bitcoin atualmente é mais como um investimento é mais e não como uma moeda normal não serve para as trocas do dia a dia da forma como funciona neste momento mas isso é só porque o modelo inicial não prevê tudo o que ia acontecer e como é que as pessoas iam reagir à moeda portanto eu acredito obviamente que o blockchain e as criptomoedas têm um futuro garantido para ser utilizado como dinheiro normal nas transações dia a dia não sei se será com bitcoin ou com processos em cima da bitcoin outras tecnologias em cima da bitcoin para facilitar tudo isso temos vários projetos que tentaram fazer isso o lightning network mesmo o próprio o próprio satoshi na altura previu esses problemas e tinha já ideias em mente de como é que ia resolver isso mas ainda não temos um sistema em cima da bitcoin que sirva para as transações dia a dia não sei queres passar Ricardo a tua visão isto é sempre cada cabeça a sua sentença eu gosto muito aqui de ouvir a variedade de opiniões eu concordo em boa parte concordo do ponto de vista técnico com tudo o que o Tiogo disse agora a nível de escolha de palavras eu não vejo a bitcoin como um projeto falhado eu vejo a bitcoin como o primeiro passo para uma revolução semelhante a separação entre a igreja e o estado agora vem entre o estado e o sistema financeiro e o dinheiro portanto acho que isso vai acontecer a médio prazo portanto é uma tecnologia que como é que se diz saiu da cartola e agora não há forma de a voltar a pôr dentro da cartola ela veio para ficar nós já sabemos agora como é que funciona um blockchain ponto final parágrafo temos a internet por trás que também já está completamente como é que se diz já já existe por todo lado a internet e se existe internet existe a capacidade de montar um sistema blockchain em cima daquilo portanto o número de projetos com moedas exóticas que estão a surgir agora é surpreendente temos moedas por exemplo que são completamente confidenciais a nível de transações financeiras como a Monero as e-cash também ou seja estamos perante uma situação onde a tecnologia está-se a afastar mais e mais e mais de poderes centralizados para controlar e julgo que isto não vai ter volta a dar quais vão ser as consequências disso a longo prazo não faço ideia mas que vão ser muito grandes julgo que vão ser não sei até que ponto é que os sistemas tradicionais de impostos e de governação financeira a nível nacional se vão manter como estão eu devido muito acho que vai ter que haver grandes alterações mas num sentido puramente capitalista julgo eu onde tudo tem que se vá autofinanciar nos mercados onde não pode haver aqui simplesmente geração de dinheiro e locação de dinheiro a projetos como tipicamente agora se faz em grandes organizações como em Europeia ou Estados Unidos e por aí fora pela fabricação de dinheiro para resolver os problemas do momento portanto realmente a Bitcoin tem neste momento um problema tecnológico pela frente porque digamos que a rede Bitcoin pura não consegue suportar os níveis de transações semelhantes ao que temos com a Visa e com o Mastercard e com o PayPal e esse tipo de concorrentes o Lightning Network é a layer que está a camada que está em cima da Bitcoin que é suposto resolver isso ainda não resolveu eu julgo que eventualmente o problema será resolvido porque temos pessoas extremamente inteligentes pelo mundo de fora que têm todo o interesse em ver isto acontecer e que estão a trabalhar nisto diariamente portanto alguém há a descobrir a pólvora e acho que há de ser mais rápido do que possamos imaginar portanto e depois não é só a Bitcoin temos por exemplo a Ripple que é a moeda que os maximalistas não gostam nada de falar mas é uma moeda que efetivamente está a fazer também mudanças muito grandes a nível mundial para transações internacionais está a funcionar muito bem portanto é isso ou seja nós estamos perante uma revolução tecnológica que está só no início e que vai atropelar tudo pelo caminho quando isto ganhar ganhar potência vai mudar muita coisa é giro porque eu no livro tenho precisamente um capítulo onde digo eu faço um bocado a questão da história da moeda não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler alguma coisa do livro mas eu faço muito a parte da história da moeda e um dos temas de capítulo é precisamente que a moeda não nasceu com os governos isto é um casamento por conveniência que existe hoje mas a moeda e o governo são conceitos diferentes e distintos e o facto de andarem de mãos dadas é um problema para o utilizador da moeda hoje e por isso é que nós temos estas catadupas de crise de vez em quando porque a impressão de dinheiro e a desvalorização do dinheiro é puramente uma consequência de má gestão e de negócios que interessam para cima e não tanto para o povo no geral portanto eu aí tenho uma visão talvez muito romântica e utópica de que a Bitcoin seria um rescue seria uma capacidade de resgatar novamente o valor para as pessoas e não estar nas mãos basicamente dos aglomerados e dos poderes financeiros destas vidas eu espero que sim agora claro eu estou totalmente de acordo com a desilusão de que mais uma vez é giro e ainda bem que já falaste isto no início que até foste que trouxeste que é o problema são as pessoas porque o problema o problema destas variações e destas cotações na Bitcoin e nas criptomoedas são as pessoas é a vontade de ganhar dinheiro fácil e de ganhar dinheiro nas variações e de enriquecermos ou acharmos que vamos enriquecer a fazer trocas de moeda mas pouca utilização não é? nós hoje temos alguma dificuldade e já foi mais fácil embora todos os anos e o ano 2019 por acaso tem notícias muito interessantes porque aumentou incrivelmente a quantidade de possibilidades de utilização de criptomoedas como forma de compra como forma de utilização como moeda e não só como trading portanto apesar de haver aqui uma desilusão há uma coisa engraçada que eu gosto de encorajar sempre a fazer que é fazermos um zoom out à forma como analisamos a história das criptomoedas porque é uma coisa muito recente é uma coisa ainda muito jovem e que portanto estou aqui com a questãozinha dos telemóveis mas esta culpa é minha resolvido e gosto sempre de fazer este zoom out para percebermos que isto é tudo muita juventude quer dizer se pensarmos nisto e a maior comparação que fazem é sempre com o desenvolvimento da internet se fizermos o mesmo à internet também se andarmos aqui preocupados com meses e com poucos anos a verdade é que também parecia que não ia funcionar bem aquilo que fazemos hoje parecia que era impossível portanto eu faço sempre este acompanhamento à medida que afasto e nos dá uma perspectiva maior de que hoje não estamos a ver como é que vai ser resolvido como tu falaste há pouco Ricardo hoje não estamos a ver como é que vamos funcionar mas daqui a 10 anos isto vai ser totalmente totalmente diferente a partir do momento que se abre uma porta passamos a ver para fora já não dá para fechar e isto quer em relação à parte financeira quer em relação à blockchain como uso a partir do momento que nós podemos eu brinco muitas vezes com esta parte a partir do momento que nós podemos sonhar com um governo cujas contas estejam em blockchain é difícil não o crer é um sonho não é algum de vocês não gostava de ter as contas do governo em blockchain obviamente gostavam era giro não é porque de facto é isso tem a ver com confiança tem a ver com transparência e tem a ver com uma porta de nós pensarmos epá existe uma forma diferente e melhor de certificar coisas em vez de queremos confiar em pessoas para fazer coisas não é porque eu acho que a grande dificuldade de todo o nosso sistema somos nós próprios criamos estas dificuldades o problema da bitcoin aparentemente concordaremos que não é um problema do sistema obviamente ele tem limitações de capacidade mas não é um problema do sistema é um problema da forma como ele está a ser usado a mesma coisa com aquilo que nós criamos na sociedade hoje com as moedas com outras coisas que tem a ver com a utilização que lhe damos e não com e não com essa parte então e por falar nisto vou aproveitar para fazer aqui a ponte com uma outra moeda que causou muita sensação durante o ano passado e que agora de repente parece haver algum silêncio e algumas coisas soltas que é a libra a libra é um projeto de moeda do facebook é uma moeda que permitia aliás eu diria que a mensagem por trás da moeda a mensagem positiva que está por trás da moeda bebe muito na ideia da bitcoin é a moeda que vai resgatar a pobreza é a moeda que vai ajudar e equilibrar e trazer justiça aos mais pobres e trazer inclusão às pessoas desfavorecidas sendo ou não isto verdade e podem comentar estas coisas à luz do Mark Zuckerberg e da sua forma de ver o mundo gostava que comentassem um bocadinho o que é que pensam da moeda porque na verdade é a primeira moeda privada a poder vir a ser criada o que é que isto poderia trazer e isto vai ou não acontecer o que é que para vocês vos parece ser o caminho para a libra eu pessoalmente acho o Mark Zuckerberg uma pessoa muito muito perigosa portanto o trabalho que ele fez no facebook foi um em boa parte um trabalho desenhado desde de raiz não digo mas quando começou a ganhar alguma dimensão e a ter algum capital o facebook foi desenhado ao milímetro para viciar as pessoas na plataforma para até certo ponto controlar as pessoas na plataforma mas até fizeram alguns testes para ver se conseguiam manipular as emoções das pessoas e concluíram que conseguem portanto mediante os posts que mostram ou que decidem mostrar a um conjunto de pessoas e outro conjunto de pessoas de controlo chegaram à conclusão que conseguiam influenciar as emoções das pessoas portanto tinham muito interesse nesse sentido e logo por aí isto não é uma ideia só minha existe muita muita gente que não confia no facebook e não confia no marco sacerberg e quando entramos em sistemas financeiros se um governo já é mau uma empresa com este tipo de histórico que ainda por cima é completamente como é que se diz exclusivamente for profit portanto a defender os seus próprios interesses torna-se uma situação potencialmente muito muito perigosa porque neste momento o facebook consegue saber quais são os nossos gostos quais são os gostos dos nossos amigos onde é que nós costumamos estar o que é que nós costumamos fazer e agora só falta fazer só falta saber quanto dinheiro é que nós temos é que nós temos e onde é que andamos a gastar exatamente e se eu estiverem essa informação toda eu julgo que não falta muita coisa acho que é tudo muito perto de tudo para saberem o nosso perfil de uma ponta à outra portanto eu vejo isso como uma centralização enorme do poder o sistema apesar de ter sido vendido a ideia de ter sido vendida como um sistema distribuído onde existe um consórcio de empresas que controlam aquilo nada garante que isso se mantenha assim a longo prazo e o Facebook é uma empresa que tipicamente não cumpre com as promessas que faz portanto eu não confio minimamente no Libra eu espero bem que seja um projeto que falhe aliás eu espero que qualquer projeto deste estilo onde existe uma elevada possibilidade de se manter centralizado a nível de controle e de censura e por aí fora falhe sempre e que a tendência seja a descentralização da tecnologia não só de criptomoedas como de outras plataformas como redes sociais e por aí fora que neste momento se encontram também extremamente centralizadas e que esta tecnologia de blockchain e estes sistemas descentralizados começam a abrir portas para também descentralizar esse tipo de tecnologias e acho que beneficia o utilizador final portanto eu sou totalmente contra a Libra Giro Giro teres falado nessa parte do controle de emoções eu por acaso recentemente existe um livro que se chama DUN que é sobre os negócios secretos que se fecharam no mundo e uma das partes é sobre a área financeira e outra também é sobre a democracia e a forma como estes Googles e estes Facebooks da vida influenciam inclusivamente eleições mas tu falaste de um ponto ainda muito mais sensível e muito mais óbvio que é haver alguém e haver uma empresa que sabe que consegue controlar emoções ou estado geral de humor nas pessoas e isto é para mim tremendamente assustador acharmos que alguém não só tem o poder como sabe que o tem para nos manipular inclusivamente quase o estado de espírito quer dizer isto é um controlo é quase como estarem dentro da nossa cabeça a querer que pensemos aquilo que eles querem e isto é obviamente uma consequência incrível dar-lhes uma moeda como é que seria Diogo? Diz-me a tu Portanto como o Ricardo já falou o grande problema a maior resistência à Libra será sempre a confiança porque o Facebook está por trás da moeda e as pessoas já não confiam no Facebook e portanto a partir daí houve logo a resistência toda dos governos a tentar travar ao máximo a moeda e apesar de tudo apesar de por trás da Libra nós temos aquele conjunto de empresas que teoricamente vão ser os validadores das transações e tudo mais um grande conjunto de empresas a verdade é que nenhuma dessas empresas deu a cara pela Libra ou seja quem sempre quem teve sempre a defender e quem atenta a vender o projeto foi sempre o Facebook achas que são são quase aliados fantós aliados não diria que são aliados fantós mas diria que também aceitaram entrar mas um bocado um pé dentro um pé fora não estavam sem certeza de aceitação exato e apesar do Facebook quando revelou a moeda ter vendido a tecnologia por trás seria completamente transparente eventualmente iria haver validadores de fora qualquer pessoa poderia tornar-se um validador eventualmente a verdade é que a utilização dessa moeda seria feita depois com um layer acima dentro da aplicação wallet do Facebook e aí é impossível confiar e aí já não há confiança eu achei gira a ideia de uma criptomoeda porque na verdade fãs de criptomoedas gostariam muito de ver uma criptomoeda que funcionasse e a verdade é que o Facebook tem tudo para conseguir fazer funcionar uma criptomoeda funcionalmente e criar mercados e criar clientelas e utilizadores e portanto isso pareceu-me bastante óbvio como aplicação e vem de certa forma credibilizar as criptomoedas porque uma das maiores empresas do mundo quer criar uma então para a mente geral então é porque aqui há alguma coisa se o Facebook quer criar uma moeda é interessante agora pareceu-me sempre claro que tirar o poder da moeda do Estado para colocá-lo numa empresa privada não me parece um passo à frente no que diz respeito a liberdade a Libra poderia funcionar se começasse a haver para além da aplicação do Facebook da wallet do Facebook começasse a haver concorrência de outras empresas a criar se calhar wallets de Libra mais transparentes e que tirasse esse poder ao Facebook porque teoricamente a tecnologia que está por trás a blockchain e com todas as empresas que estavam que iriam ser validadores e eventualmente tornar esse processo ainda mais aberto teoricamente o Facebook não iria conseguir controlar portanto eu acho que o controle que eles iriam exercer estaria só nada e principalmente na aplicação wallet que iam fazer as pessoas utilizarem iam focar aí mas pronto aparentemente as barreiras estão a ser grandes e se calhar até para nós aí talvez para nós também benefício porque se calhar mais vale ter uma moeda num governo no qual ao menos votamos de que maneira ou não depois isto é toda uma outra conversa o que é que é a democracia mas pelo menos existe uma uma diferença de níveis de controle e um nível de vigilância diferente sobre as coisas ok vamos continuar aqui atentos achei curioso que o Google eu esperava que o Google fizesse alguma coisa em relação a isto mas parece-me a minha sensação é que a Google claramente quis ver o que é que isto dava para ver deixa ver eles esbarrarem-se primeiro e depois tento ou não porque para mim claramente a Google seria outro grande concorrente para criar uma coisa do género com um poder semelhante porque uma coisa gira que eu também acho que publiquei em alguns artigos foi que se o Facebook tivesse uma moeda em termos de população era o maior país do mundo e ganhando uma moeda coloca-o totalmente noutro tipo de jogo exato é giro fica a ideia para o pessoal que queira pensar sobre isto Ricardo e Diogo o que é que vocês acham que eu não abordei e deveria abordar quer seja em termos de moedas ou voltando ao tema da Blockbase e o que é que vocês gostavam de deixar portanto primeiro uma partilha vossa sobre o que é que gostavam de falar sobre criptomoedas ou blockchain e depois em segundo lugar deixarem a vossa mensagem da Blockbase eu acho que nós abordámos a maior parte dos pontos mais importantes existe muito para falar para falar do Blockbase ainda do ponto de vista de utilização do ponto de vista de aplicação para diferentes cenários em Portugal e em outros países que tipo de indústrias é que iriam beneficiar disto que problemas específicos é que pode resolver mas eu julgo que podemos também deixar esses temas todos para serem aprofundados para outra altura eu acho que em boa parte falámos sobre atravessámos aqui bastantes tópicos interessantes das criptomoedas no geral e pronto acho que estou satisfeito com abordámos aqui muita coisa ainda assim gostava de regressar gostava de regressar aí a um ponto nós falámos do vosso roadmap e falámos da vossa aplicação agora para projetos de saúde em primeiro lugar mas gostava muito de saber outras aplicações de empresas na prática que vocês vejam enquadramento imediato e aí gostava de voltar à Blockbase nesse ponto eu acho que o objetivo final foi aquilo que focámos há pouco tempo que é eventualmente ter dados em blockchain do governo imagino que a resistência será gigante mas é um objetivo final utópico esse seria uma grande bandeira para vocês uma grande conquista sim seria a maior conquista diria então é uma luz que vos guia a chegar até lá primeiro um processo mais corporal onde é reconhecido e onde as decisões são mais fáceis e chegar a essas provas com empresas que vos vão credibilizando e a área da saúde parece-me ainda por cima com a vontade do Infarmed em que isso aconteça parece-me estar um casamento bastante perfeito no que diz respeito a uma necessidade que já existe e é uma tecnologia que também já existe e é uma empresa que já está a criar também a forma de ligar as duas coisas portanto aí eu vejo de facto um futuro brilhante para vocês eu acho diria que obviamente que a concorrência crescerá muito rapidamente não sei se vocês estudam isso se isso é irrelevante concorrência interna ou externa mas empresas que vocês vejam que vão entrar no mercado português ou que já estão cá a querer criar coisas vocês veem que existe essa necessidade de velocidade da parte da Blockbase? a nível nacional não vejo pelo menos por agora não acho que estejam a ser criados tantos projetos em blockchain atualmente em Portugal para ser uma preocupação a nível nacional a nível internacional diria que sim vão começar a surgir rapidamente bastantes projetos concorrência virá de fora provavelmente a nível de internacionais ou de género diria que sim ok então vocês sentem-se os pioneiros em Portugal nesta área e parabéns por isso porque é sempre bom e para nós que andamos aqui a validar o facto de termos descoberto ou de estarmos interessados numa tecnologia futura é sempre giro vermos que na prática há pessoas a fazê-lo há pessoas que todos os dias estão a trabalhar nisto e que estão a desenvolver coisas nisto e que ainda por cima já estão a entrar no lado prático portanto parabéns do lado de um fã da tecnologia por estarem a implementar estas coisas na prática querem deixar os vossos contactos a nível do website etc para quem queira conhecer o projeto portanto quem quiser saber mais sobre o projeto nós temos o nosso website que é o blockbase.network deixar já aqui a nota que não é blocksbase.network porque existe um site scam exatamente igual ao nosso portanto aproveitaram-se para pessoas que escrevessem mal do nome do site fossem parar lá e tenham lá um esquema para quem tentar fazer o sign up ao nosso airgrab ficar com as chaves das contas portanto existe forma de vocês impedirem isso não conseguem muito funcionalmente fazer é difícil é difícil penso que é bastante difícil pelo menos para nós neste momento mandar abaixo o site deles portanto ok ok então eu tenho notícias relativamente ao site fake porque eu fui visitá-lo ontem e pelos vistos estava em baixo não sei se vai manter em baixo acho que não funciona muito bem para eles vamos a ver se continua assim ou não ok pouco tempo depois do nosso site estar a funcionar e de começarmos a ficar conhecidos a nível internacional surgiu logo um site exatamente igual ao nosso uma cópia direta só que em vez de se chamar de blockbase.network é blocksbase.network tem um S ali entre o block e o base não querem acesso aí é blockbase.network ok obrigado pelo aviso e fica também o aviso às pessoas que não estejam tão por dentro dos sistemas de criptomoedas wallets e etc tentem ler primeiro alguma coisa sobre a matéria antes de se atirarem aos projetos porque de facto este tipo de coisas são o mais comum rapidamente se há alguma coisa séria ao lado nasce uma coisa parecida que não é séria e de repente a pessoa distraída fica refém totalmente refém daquilo que fez dos erros que cometeu portanto aqui é sempre empoderar o utilizador tudo o que diz respeito a criptomoedas e a carteiras há um grande empoderamento do utilizador mas com isso vem uma grande responsabilidade de tudo o que fazemos depois não há uma entidade que nos vai aqui ajudar a corrigir tudo porque isto é tudo muito novo e é tudo muito baseado já se tentou ter entidades a proteger os utilizadores a OS começou assim mas não resultou pronto fica mais uma vez o website correto blockbase.network exato então pronto eu acho que por hoje é tudo se calhar daqui a pouco tempo estaremos cá para falar de outro momento da vossa história era giro obrigado por terem vindo e obrigado por terem partilhado as vossas opiniões muito gosto até a próxima obrigada 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 obrigada